Oi gente, olha só, hoje amanheceu chovendo, né? Chuvinha boa, friozinho bom e as plantas agradecem. Olha como é que tá elas. Bem verdinhas, saudáveis, bonitinho. Olha que linda que elas estão. Olha só, minha chibóia, meu cingone, meu abacaxi roxo, meu dinheirinho quenca, mais lambari, Guai, seu app de vídeos curtos. Guai, seu app de vídeos curtos.